A gente vai conversar com o Francisco Cristóvão, ele tá na ponta da linha, ele que é ex-presidente da Transurbi e conhece muito bem esse assunto. Sr. Francisco, bom dia. Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom dia, Ana. Bom, eu quero falar de tarifa zero e de reajuste com o senhor. Eu vou começar falando de reajuste, que é a notícia mais quente. Como é que o senhor recebe, como um homem ligado ao setor empresarial, como é que o senhor recebe essa notícia de reajuste de metrô e ônibus sem o acompanhamento do reajuste dos ônibus, pelo menos por enquanto? Isso desequilibra o sistema? Isso é factível? É viável ou não? Então, eu estava ouvindo aqui os comentários de vocês e me lembro que, em 1983, eu era o diretor de operações da CMTC e eu fui levar um estudo sob tarifa para o prefeito Mário Covas. E aí, ele, depois de analisar os números, Mário Covas era um engenheiro, ele me disse, olha, eu me sinto como o porteiro do inferno, porque eu não sou responsável pelo aumento do óleo diesel, pelo aumento do pneu, pelo aumento da mão de obra, eu não sou responsável por nenhum dos aumentos dos insumos que são necessários para produzir o serviço de transporte. Mas sou eu que tento fixar o valor da tarifa e dar a notícia para a população. Então, isso é muito ruim. E, em outras palavras, ninguém gosta de dar essa notícia de aumento de tarifa. Já teve casos aqui em São Paulo de secretários que foram demitidos no ar, porque anunciaram antes do prefeito um aumento tarifário. E aí, o prefeito demitiu pelo rádio, pelo rádio, para você ter uma ideia. Eu conheço um pouco das histórias que aconteceram aí no setor, porque eu estou há muito tempo nele. Mas eu diria o seguinte, vale a pena mencionar que, de fato, o valor de R$ 4,40 permaneceu por quase três anos. O custo vem crescendo a cada ano. A Prefeitura de São Paulo subsidia hoje praticamente 50% do custo. Então, por isso, esse valor de R$ 6, quase R$ 7 bilhões por ano, que são aportados para o pagamento da prestação do serviço, isso representa uma cobertura de mais ou menos 50% do valor da tarifa. Traduzindo, se não houvesse nenhum subsídio, o passageiro tivesse que pagar o preço cheio da passagem, o valor seria mais ou menos de R$ 8, R$ 8,50, mais ou menos. Então, é um negócio muito sério. A gente tem uma decisão política, sem dúvida, mas que tem que passar por uma análise econômica, financeira, social, para que as autoridades possam tomar a decisão mais adequada. Mas eu queria insistir com o senhor, por favor, nessa pergunta. Dá para anunciar aumento de metrô e de trem sem anunciar reajuste de tarifa de ônibus? É possível que isso aconteça ou desequilibra totalmente o sistema? E se for possível, como? Não, não, é possível que os valores, é possível que eles sejam diferentes. Porque hoje, 95% do pagamento das passagens é feita com cartões. Então, o passageiro, ele adquire o crédito antecipadamente e põe no bilhete único, por exemplo. E aí, ali ele já pode usar as integrações, metrô, ônibus, inclusive o item municipal, a integração com o trem também. E tudo isso é feito num sistema de cleaning, como é o nome técnico que é dado para isso, que é depois lá as empresas se acertam. Mas do ponto de vista do usuário, ele tem as vantagens dos preços, das tarifas integradas. No caso, então, do ônibus, ele pode pegar o primeiro ônibus, ele tem três horas para fazer até quatro transferências, baldeações, como popularmente é chamado, sem ter que pagar mais uma tarifa. Então, é possível, sim, que os valores sejam diferentes. Mas a tradição é que sempre o valor da tarifa do ônibus é a mesma praticada no metrô e no trem. Agora, pode não ter um impacto em relação a isso, questão de cobrança de tarifa, mas pode ter um impacto de fluxo, porque se eu posso, por exemplo, tenho ali perto de mim uma estação de trem e um ponto de ônibus, e no ônibus eu pago mais barato, a pessoa vai pegar mais barato, vai pegar o ônibus, né? É, mas não é muito comum que isso aconteça, não. É, porque a gente não tem muito isso na história para testar, né? Normalmente, o quê? As viagens, ao contrário, são integradas. A primeira perna da viagem é pelo ônibus e depois ele completa com o metrô ou vice-versa. A primeira perna ele faz de metrô e aí ele atinge o destino final com o ônibus. Então, isso é que é mais comum. Essa opção do passageiro ter para poder pegar o ônibus, aí o ônibus é mais barato, ele pega o ônibus ou vice-versa, isso praticamente não acontece, Ana. Os sistemas são muito integrados, é planejado exatamente para ter a maior racionalidade possível entre as linhas de metrô, trem e ônibus. Mas há um questionamento que foi muito feito pelos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes quando a tarifa zero aos domingos foi anunciada. A frota não vai aumentar, mas ao mesmo tempo a pessoa vai poder andar de graça. O que, numa tendência histórica de municípios que já tem a tarifa zero, aumenta o número de passageiros. Aliás, se você me permite, Lopato, o seu Francisco Cristóvão estava discutindo comigo uma tabela que acho que o Diogo podia colocar para quem nos acompanha pelo YouTube, que mostra experiências de outras cidades, exatamente nesse sentido que você falou, de tarifa zero, o que isso significou. Enquanto a gente conversa com o seu Francisco, o Diogo, o nosso produtor aqui, vai providenciar isso. E aí eu queria perguntar para o senhor justamente sobre isso. Se o aumento de passageiros é inevitável com a tarifa zero, não precisaria aumentar a frota. E aí o mesmo acontece nesse caso. Se o metrô e a CPTM estão mais caros do que o ônibus, também não vai aumentar o número de passageiros? E a estrutura ou vai ficar estrangulada ou terá de ser aumentada? Então, vamos lá. Vamos por parte que essa pergunta sua merece várias considerações. A primeira delas é o seguinte, nos horários de pico, a frota de São Paulo opera na sua plenitude. São mais de 12 mil ônibus rodando diariamente na cidade para poder dar conta de transportar toda a demanda nos horários de pico. Depois nós temos uma certa queda no entrepico. Então, é o momento em que as empresas fazem aquilo que se chama oscilação de frota, retira os veículos para fazer serviço de manutenção, inclusive, e por aí vai. Bom, aos domingos, aos domingos, a frota que opera na cidade de São Paulo é de 40% da frota total. Então, nós temos cerca de 5 mil ônibus rodando na cidade, mas nós temos quase 7 mil ônibus parados nas garagens. Então, eu não vejo o problema de aumento de demanda aos domingos. Há veículos suficientes para, se houver um aumento de demanda, as linhas vão aumentando as suas respectivas frotas e tal, porque há condição de se fazer isso. Se a demanda fosse um dia útil, aí nós teríamos um problema. E o exemplo que nós temos, por exemplo, é a maior cidade que opera com tarifa zero no Brasil. Chama-se Calcaia e é a segunda cidade do estado do Ceará. É vizinha Fortaleza ali. É vizinha Fortaleza e é logo depois de Fortaleza, né, de tamanho e de importância. Tem uma população de cerca de 370 mil habitantes e tal. O prefeito implantou a tarifa zero e, num primeiro momento, a demanda foi multiplicada por quatro. Não é que dobrou. Foi multiplicada por quatro. Quadruplicou a demanda. E aí causou um certo, né, necessidade de fazer um arranjo da oferta, ou seja, comprar mais veículos para poder dar conta. Depois houve uma certa acomodação, não houve a necessidade de quadruplicar a oferta para dar conta, né, de transportar todo mundo. Mas mudou muito o hábito de deslocamento da população. Pessoas que antes já andavam, né, dois, três, quatro quarteirões ou se deslocavam de bicicleta, passaram a usar o sistema de ônibus, porque ele é gratuito, né, não tem mais o que pagar para poder fazer o seu deslocamento. É, aí entra naquela questão que a Ana Paula falou, né, entre um de graça e o outro pagando tarifa, eu vou andar dois quarteirões no que é de graça. É, ou eu fazer a escolha entre o que está mais barato e o mais caro. A pessoa que está na radial, Sabino, tem o ônibus, tem o metrô e tem a CPTM. Ela vai pegar o que é mais barato. Tem uma tendência de aumentar o fluxo para o ônibus, por exemplo, né. Agora, eu queria emendar com uma pergunta para o senhor, que é o seguinte. Na pauta eleitoral, ou seja, nas propostas eleitorais dos dois principais candidatos, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, tem essa perspectiva da adoção da tarifa zero nessa cidade enorme, né, de 11 milhões, 12 milhões de habitantes, que é São Paulo. Eu não sei se isso é factível, mas o prefeito Ricardo Nunes disse que é um teste, esse tarifa zero no domingo, e Guilherme Boulos, inclusive para ter o grupo de Gilmar Tato do PT junto dele, está dizendo que também defende a tarifa zero. Quanto custaria? Se do jeito que está, custa 7 bilhões de reais por ano, quanto custaria a tarifa zero em São Paulo? Vamos fazer aqui uma conta rápida, Sabino. Produzir transporte por ônibus na cidade de São Paulo custa, hoje, 12 bilhões de reais. O que que é? 7 bilhões a prefeitura está aportando a título de subsídio. Ou seja, a prefeitura é que está pagando para que o passageiro possa continuar, né, pagando uma tarifa de 4 reais e 40 centavos. Agora, a população paga o 4,40, isso dá uma arrecadação de cerca de 5 bilhões. Então, 5 bilhões arrecadados para o pagamento da tarifa, mais 7 que a prefeitura aporta a título de subsídio, nós chegamos a 12. Isso é a situação hoje, sem aumento de demanda. Considerando, né, que se implantar uma tarifa zero, aí haverá uma migração de passageiros, certamente, né, dos outros dois sistemas, metrô, aliás, do 3, né, do metrô, da ferrovia, né, da CPTM e também das linhas intermunicipais, certamente. Aí, certo, vai haver um crescimento da demanda. Eu fiz umas contas, assim, muito rápidas, né, eu acho que nós chegaríamos a 18, 20 bilhões de reais de necessidade de recursos para poder bancar uma tarifa zero na cidade de São Paulo. Isso significa 20% do orçamento. O orçamento que foi aprovado para a cidade de São Paulo é de 110 bilhões de reais. Bom, se nós vamos consumir 20 bilhões, né, só para custear o transporte, eu imagino que precisa ser um bom administrador para não sacrificar outros serviços. Diga-se de passagem, esse está sendo o argumento que o governador está usando para aumentar a tarifa do metrô e da CPTM, né. Ele está dizendo, olha, o custo subiu e para não sacrificar outros serviços, tais como a educação, saúde, segurança, zeladoria e tantas outras coisas, eu tenho que subir, né, é uma solução de compromisso. Ou eu aumento a tarifa ou eu tiro dinheiro desses outros serviços públicos que são tão importantes quanto o transporte. É uma decisão política. Agora, eu acho que o que o prefeito de São Paulo está fazendo, o Ricardo Nunes, é no mínimo ele está aplicando aí a lei da cautela, né. Eu vou começar no domingo, aí vou fazer uma medição, né, do que vai acontecer com a demanda, né, se eu tenho condição de equilibrar o certo e demanda com os recursos que eu já disponho, né, ele diz isso, que além de só 40% da frota circular aos domingos, ela ainda circula com uma certa ociosidade. Então, o custo já está aí, ele já está pagando por isso, né. Então, vamos tentar dar a utilização plena dessa frota que circula. E, se precisar, a gente tem recursos adicionais, já mencionei isso, né, cerca de 70% da, ou melhor, 40% rodando, 60% está parado nas garagens aos domingos. Então, nós temos como fazer, né, o atendimento da população se houver um aumento da demanda. Acho que o prefeito está dando o passo certo. Não quero fazer uma análise política da decisão dele, porque isso não me compete, né. Mas eu acho que, se o político está técnico, é melhor começar devagar, se há 12 minutos, depois serão feriados, depois começa no sábado, e vai indo até chegar no limite do que ele pode aferir, de necessidade de aumentar, né, a oferta. E aí, eu vou dizer uma coisa que é extremamente importante, Sabino, é o seguinte, São Paulo não tem infraestrutura para isso, não adianta aumentar a frota, você vai, ao final, né, gerar um congestionamento de ônibus nos corredores, porque nós temos muito pouca infraestrutura destinada ao transporte coletivo em São Paulo. Do número muito rápido. Nós temos só 150 quilômetros de corredor e 400 quilômetros de faixa exclusiva. Nós precisaríamos de multiplicar isso por 3, por 4, no mínimo, para, de fato, dar mais qualidade, mais velocidade, diminuir o tempo de viagem, né, e é o que interessa para o usuário. Ou seja, tarifa zero não significa mais conforto para o usuário? Muito pelo contrário, e não significa mais qualidade, cumprimento de horários, lotação menor nos ônibus, muito pelo contrário. A tendência é que, com a tarifa zero, haja um certo prejuízo da qualidade, por incrível que pareça. E aí, Sabino, é que eu acho o seguinte, não seria interessante fazer essa pergunta para a população? O que você prefere? Uma tarifa módica, né, mas um serviço de qualidade, ou uma tarifa zero, né, e os ônibus andando apinhados e congestionamento de ônibus nas ruas, nos corredores, etc. Eu acho que valia a pena fazer uma análise dessa questão aí, né, sobre o ponto de vista da vontade do passageiro. O que é que ele preferiria? Olha, eu queria agradecer a participação aqui do Sr. Francisco Cristóvão. Ele é ex-presidente da Transurb, que é exatamente a entidade que reúne os ônibus em São Paulo. Muito obrigado, volte aí, porque esse assunto vai continuar em pauta, principalmente, sei que o senhor não vai comentar o viés político, mas sim o viés técnico, mas esse assunto vai esquentar do ponto de vista político e a gente quer entender quem é que vai ter a razão técnica. Obrigado, viu? Obrigado. Estou sempre à sua disposição, Sabino. Obrigado a você. Um abraço.